Tá perto de acontecer alguma coisa comigo, Dinho, não sei o que é. Você tem umas manias, hein, Tião. Mas que conversa é essa, hein? É uma coisa grande, viu? Só não sei se é coisa boa ou se é coisa ruim. Ó, você para com isso, hein, Tião. Tô com essa impressão muito grande de mim, Dinho. Por isso que eu saí por aí, por esse parte, pra ver se meu pai vinha até mim, que ele tá perto de mim. Ih, Jesus. Meu pai sempre falava que não quer sair de perto de mim, Dinho. Presta atenção, filho. A vida toda eu vou estar do seu lado. Nada nesse mundo vai separar a gente, nada. Eu vou estar sempre perto de você. Ele falava assim pra mim. Meu filho, eu vou sempre estar do teu lado. Eu não tô nem querendo ficar mais nesse pasto aqui, não, viu, Tião? Tô com vontade de ver a assombração, não, viu? Não, meu pai, assombração, é? Traiaço. Tião, a Melta quer que você vá até lá falar com ela. O que que ela quer? Não sei. Carneirinha que veio avisar. Será que é por conta da história lá, daquela beata lá? Ó, mãe, eu não tô mais nem querendo ouvir falar dessa mulher, viu? Nem querendo ouvir falar. Tá? Então a senhora, finja que não me deu esse recado. Que eu não vou lá, não. Tião, Tião. Tião, filho, vai lá falar com a Melta. Ela sempre atende a gente. Ó, mãe, eu já não tô num bom dia. E a senhora ficar querendo que eu vá até lá pra encontrar coisa pra encher minha cabeça? Hã? Porque, por certo, se eu for lá, a dona Melta vai ficar querendo que eu peça de novo desculpa pra aquela falsa que eu não vou pedir porque eu não tava mentindo. Ô, filho... Essa gata é falsa. Ela tá enganando todo mundo, mãe. Até os meus amigos estão revoltados comigo por conta da falsidade dela. Olha, mãe, eu já tô tumultuado com a visão que eu tive do meu pai. Tem uma montaria pra fazer hoje. Tião, se você tá tumultuado, não monta hoje, filho. Pois se de cabeça boa já é um risco, imagina desse jeito. A senhora não se preocupe, não que eu sei o que eu faço, viu? Ah, sabe, muito bem o que faz, sim. Faz sempre tudo errado. Mas é, eu trouxe a minha camisa aqui. Ah, já vou passar, seu Tensinho. Tô esperando, vai. Tô esperando. Que isso, você vai no rodeio sim. Onde já se viu perder um passeio bonito desse, conhecer uma coisa que você nunca viu? Por causa de quê? Por causa de um fuxico. Que até já foi desfeito, né? Carreirinha! Eu sei, dona Neuta, mas é que eu não tenho nem cara de olhar pra aquele moço, ó. Ele que não vai ter cara de olhar pra você. Carreirinha! Oi, 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 tô aqui, ai. Aí não acredita que você já foi mexendo o bolo que eu mandei pra te dar pra jantar, graça, desgraçado! Ai, madrinha, faz isso não, mãe. Eu não falei que não era pra cortar esse bolo? Foi só um pedacinho, só, hein? E o recado que eu mandei pro Tião? Cadê que você foi levar? Eu fui. Eu fui. Ele não veio aqui porque ele não quis. Eu fui. O que é isso que você está escondendo aí atrás? Deixa eu ver o que você está escondendo aí atrás. Não é que eu vou não ser solto. Eu quero ver. Não é, não é. Você pegou meu macerro, tá aí? Eu acaso com você. Eu acaso com você. Ai, desgraçado. Já estou pronta, Nilda. Eu nunca vi a Riovaldo fazendo o serviço dele. Acredita que é a primeira vez que eu venho aqui em época de temporada? Você vai ver, Valadora. Agora, eu não aguento mais esse negócio de madrinhagem. Eu não vou aceitar mais ninguém pra madrinhar. É tudo nas minhas costas. E o pior é que eu mudo de cidadão e elas vêm tudo atrás de mim. E cadê essas meninas que não ficaram prontas ainda? Bebela! Detinha! Venha! Cadê? Já vamos, madrinha! Gente, eu não vi de alguma coisa, Bebela. E se a gente falar que roubaram a toalha? Ficou maluca, Bebela? Quem é que ia ter cara de roubar uma toalha de mesa da madrinha? Do jeito que teve tanta gente aqui ontem de noite, eu duvido que a madrinha não vai pensar que foi um peão daqueles. Do jeito que ela acha que o peão é capaz de tudo. Ah, não. Não. Acusar uma pessoa de uma coisa que ela não fez, isso não, gente. Não vou deixar ninguém fazer isso aqui dentro. Ah, eu também acho isso horrível, Júnior. Mas nesse caso... Véi, também a gente não vai estar acusando ninguém. A gente só disse que a toalha sumiu. A gente foi procurar, ela não estava mais lá. Isso que eu estou dizendo. Se a madrinha achar que alguém que estava aqui ontem pegou a toalha, ninguém está falando isso para ela. Ela está achando sozinha. Mas se for para ser assim, melhor falar a verdade. Ah, você não conhece sua mãe, Júnior. Eu não falo nem que vi cortaram essa toalha, que eu sei que ela não devolve na hora. Meu Deus, uma toalha do tempo do finado se envalou. Ela tinha um apego a essa toalha, Júnior. Mesmo assim. Bom, vocês estão querendo me fazer perder a abertura do rodeio? Vambora, gente, que eu não gosto de chegar atrasada, não. Tem boi mel pulando, é hoje. E por que vocês não botaram a mesa para o jantar da graça? Essa mesa era para estar prontinha a hora que a gente voltasse. Não deu tempo, madrinha. Meu Deus, como é que não deu tempo? Vocês nem separaram a toalha, não separaram os copos, não separaram nada. Madrinha, quando a gente voltar, a gente arruma tudo no seu filho. Vamos embora, gente. Vamos embora, vamos embora. É, rapidinho. Está pronto, tchau? Não, pô. Já abri a Bíblia não sei quantas vezes para ver se ela... Me dá uma mensagem que vai dar tudo certo na montaria de hoje, mas... Eu não entendo o que ela está querendo me dizer, viu? Você conhece seu touro? É, só de fama, né? Ela soube que já derrubou muito pião bom. É do tipo que mente, sabe? Enganador, finge que vai para um lado e vai para o outro. Sei, sei, sei. Tião, o que foi que eu te ensinei desde pequeno? O pião só vence. Só vence o touro... Aqui, ó. Aqui. É, porque se for medir força com ele, não há homem que aguente. Brigar com um bicho que tem uma tonelada, não adianta. Na força, não vence mesmo. Não vence, não consegue. Não consegue. Olha, se insistir na força, vai cair mais depressa do que pensamento, entendeu? O pião tem que vencer aqui, aqui na cabeça, entendeu? Para se manter os oito segundos e ter malícia, malícia. É, procura, procura aquietar a tua cabeça, tá bom? Não pensa no touro, senão ele toma conta de você antes da hora. O vô sabe o que é. O que você tem? É um pressentimento, vô. Pressentimento? É. Bom, mas deve ser uma besteira, né? Vamos embora, vamos? Vamos. Eu vou chamar o Mazé. Tá. Eu não sei se é um pressentimento para mim. Ou para alguém que eu conheço. É, pá. É, pá.